Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Marina, sou astróloga, e hoje a gente vai conversar sobre criatividade no mapa astral. Primeiramente, o que é criatividade, né, gente? Eu acho que todo mapa tem o seu jeito de ser criativo, né? A criatividade é uma vontade de criar. É essa coisa que está lá no nosso âmago, né, essa vontade, essa libido de que alguma coisa que é eu seja externalizada através de um objeto material ou de algum tipo de projeto. Eu quero envolver o eu com o mundo. Isso é criatividade, né? É a auto-expressão, é a vontade de se expressar no mundo também. Então, assim, não adianta eu ter um talento e eu não expressá-lo. Se eu não for fazer isso, se eu ficar ali dentro de mim, isso nunca acontece. Por isso que, para mim, a criatividade também envolve a auto-expressão. Como eu vou saber se você é uma pessoa criativa se você não se expressa, né? Se você fica para dentro. Mas vamos lá, quem são os mais criativos? Sem polêmicas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para ninguém se sentir ofendido, né? Tem um mosquito chato aqui. Não é para ninguém se sentir ofendido, certo? Ah, a Marina está dizendo que eu não sou criativa porque eu não tenho esses signos, eu não tenho esses posicionamentos. Vamos sempre lembrar que o mapa é uma coisa gigante, que eu estou tentando minimizar nesse vídeo para a gente poder conversar aqui, ok? Então, é sempre importante a gente ver os signos cardeais e os signos mutáveis no mapa de alguém. Se a pessoa tem muito signo cardeal, muito signo mutável, geralmente ela tem uma vontade maior de se expressar, tá? Os signos cardeais têm mais iniciativa, são iniciadores, naturalmente são criativos. E os signos mutáveis, eles são capazes de ver as coisas de forma diferente. E por isso, eles geralmente são mais originais, tem uma certa originalidade nesses signos, ok? Uma vontade também de se colocar no mundo. Quebrando isso, cada modalidade tem também dentro de si os signos que são mais chamados a se expressar. Então, por exemplo, entre os signos cardeais, onde a gente tem Ares, Libra, Capricórnio, e o signo de Câncer, nós temos ali os que mais vão ser chamados a essa vontade de se colocar no mundo, de engajar com os seus talentos, que, por exemplo, são os signos de Ares e Libra. Por quê, Marina? Porque Ares e Libra são signos de elementos masculinos. Ou seja, essa vontade de ir para fora, de uma certa extroversão, extrovertido, vertido para fora, voltado para fora, está mais ali, numa energia mais harmoniosa com os signos masculinos. No caso, Ares é um signo de fogo e Libra é um signo de ar, certo? Então, eles vão ter, talvez, formas de expressar essa criatividade diferente, mas, sem dúvida, se você ver muito Ares, muito Libra no mapa, você pode ter certeza de que essa pessoa tem muita coisa que ela quer expressar. Especialmente, gente, Ares, porque fogo, o elemento fogo. Existem dois outros signos que é muito interessante a gente conversar para além dessa regra do elemento, da modalidade cardeal imutável em relação à criatividade. que é o signo de leão e o signo de aquário, que são, eles representam o axis, o eixo, casa 11, casa 5, ou seja, autoexpressão e a expressão no mundo coletivo e individual, casa 11, casa 5, aquário e leão. Então, eles também acabam representando muito essa vontade de criar aquário com essa força vital de criar para o mundo e é leão de criar por si. Muito difícil uma pessoa que tem um mapa muito leonino, com muito leão, que ela não queira buscar, de alguma forma, que as pessoas conheçam os seus talentos e a sua capacidade de criar no mundo. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Os eixos no nosso mapa. Ascendente, fundo do céu, casa 4, descendente, casa 7, meio do céu, casa 10. Quando você tem planetas ou os luminários, sol e lua, nesses pontos muito específicos de destino, norte, sul, leste, oeste, geralmente existe também uma certa, como se a vida empurrasse você para se expressar. Eu ainda vou enfatizar mais o ascendente, a casa 10 e a casa 7, porque o fundo do céu, a nossa casa 4, é mais interna. Então pode ser aquela pessoa que ela escreve poemas lindos, mas ela não sai de casa. Ela não quer ir lá e conhecer as pessoas que gostam dos poemas dela, ou ela pinta, mas ela não quer ir lá. Sabe a Helena Ferrante? Essa escritora, o escritor para mim é um homem, viu gente? Para mim, Helena Ferrante é um homem. É a única coisa que explicaria esse pseudônimo. Mas vamos lá, esse não é o tema. Mas vamos dizer que essa escritora italiana, ela não quer que saibam quem ela é. Ela é incrível, ela escreve super bem, eu nunca li, mas me é muito indicado, muito famoso. Ela pode ser que ela ou ele tenha muita coisa na casa 4, um sol na casa 4, uma lua na casa 4. Então existe uma energia criativa muito forte, mas ela não quer engajar com o mundo, através dessa expressão. E já o ascendente, o meio do céu e a casa 7, são pontos que te puxam para fora, te puxam para os outros, casa 7. A casa 11 também, tá gente? A casa 11 também tem essa coisa de jogar você para o mundo. se você tem um sol ali, se você tem Vênus na casa 11, Júpiter na casa 10, na casa 11. Então é importante a gente avaliar esses eixos e ver se temos ali luminários, o sol, a lua, Vênus, Marte também, Marte pode dar essa libido, mas aí vai ter que ser acompanhado de outras coisas sozinho, não representa necessariamente criatividade, né? Mas Vênus, Júpiter, a lua, o sol, é importante a gente ver isso aí, tá bom? Quais são as casas em que a gente vê essa vontade de se expressar, né? A gente vê principalmente na casa 1, na casa 3, que é a casa do pensamento e da comunicação, do pensamento, então pessoas que têm uma casa 3 muito ativa ou que têm signos cardiais ou mutáveis nessas casas, enfim, vai depender aí da construção do mapa, são pessoas que querem se expressar, muitas vezes, através do que elas pensam, da escrita, da fala, casa 3, né? Também a casa 5, ela é essencial, eu já vou falar melhor sobre a casa 5, que é a casa, de fato, da nossa autoexpressão, daquilo que dá prazer à gente, então tem uma importância aí com a casa 5. A casa 9 é uma casa também super expressiva, quando você tem o Sol, a Lua, Mercúrio ou Vênus, Júpiter na casa 9, você também vai ver essa vontade de principalmente se expressar através das suas ideias, das suas crenças, às vezes religião, filosofia. A pessoa tem ideias inovadoras, ela desenvolve ideias. A casa 11 também tem muito disso do público, é uma casa da comunidade, da sociedade, da massa, do mundo em massa. É muito comum você ver pessoas que atingem uma projeção pública muito forte, terem, através da sua criatividade, através das suas ideias, daquilo que te torna original, você ter uma casa 11 muito cheia. O terceiro ponto vai envolver a relação entre os planetas, como esses planetas estão dialogando no mapa, certo? Geralmente, aspectos entre Júpiter e Vênus têm uma tendência a trazer essa vontade de criar, de, se a gente pensar nos arquétipos, a beleza de Vênus e o exagero de Júpiter, Júpiter aumenta as questões de Vênus, então se você tem uma Vênus em conjunção, cêste, o trígono, enfim, não interessa. Entre Júpiter e Vênus, você tem essa vontade de expressar beleza, de trazer beleza ao mundo do seu jeito, não necessariamente, por exemplo, você pode ser muito criativo em algo que não é bonito, no sentido estético. Por exemplo, Edgar Allan Poe era um cara que escrevia contos de horror, mistério e morte. Não é beleza. É, o outro lado da arte também existe, entende? Mas há aquela vontade de expressar algo que envolve o seu mundo artístico interno. E eu acho que o mais bacana do Júpiter e Vênus, do Júpiter e Vênus no mapa, é que a pessoa não fica quieta. Ela quer realmente encontrar formas de expressar o seu lado artístico. Vênus e Netuno geralmente vai trazer algum tipo de criatividade musical. Quem cria música, quem escreve música, letristas. Se a gente for olhar ali o mapa dos nossos famosos compositores clássicos, você vai encontrar ali no mapa de Beethoven, de Mozart, de Chopin. Você vai encontrar peixes, você vai encontrar Vênus, Netuno. Não vou lembrar aqui detalhes, mas você vai encontrar. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre as habilidades musicais, tá, gente? E os signos que você encontra no mapa de quem é muito musical. Lua-Mercúrio vai trazer essa capacidade de expressar a criatividade, o instinto criativo que tem a ver com a Lua através da comunicação, através da escrita, tá? Da fala também. Urano é muito importante porque Urano, ele traz pra gente essa capacidade de ser diferente. E ser diferente é necessário pra você ser original, pra você ser criativo de uma forma que traga algo novo pro mundo. Então, quando você vê um Urano em aspecto a Vênus, Urano em aspecto ao Sol, não interessa o aspecto. A gente não vai entrar aqui se aquilo é algo que traz conflito ou é harmonioso. O que, independente de ser uma quadratura ou uma conjunção ou um trígono, vai dar aquela vontade na pessoa de ser original. Se isso vai trazer sofrimento ou não, aí é uma outra questão. Mas que há aquela vontade, há. Eu poderia dizer muitas outras coisas, mas o vídeo tem que ter um tempo hábil aí, né? Pra entender melhor, você tem que fazer seu mapa, não tem jeito. Mas, eu vou dar algumas dicas aqui nesse finalzinho do vídeo sobre como ativar o nosso lado criativo. Marina, minha vida tá um marasmo, tá um saco, tá tudo igual, nunca vem nada novo. Eu sinto que eu tinha talentos que eu não desenvolvi. Eu não sei muito bem como desenvolver essa criatividade. Muito que bem. Vamos lá. Você vai olhar pro seu mapa... Esse mosquito tá me irritando. Você vai olhar pro seu mapa especialmente pra casa 5, tá? A casa 5, ela é uma grande delatora. Eu sempre uso essa expressão povo ri. Ela é o X9 do nosso mapa, né? Ela é aquela que entrega como você pode desenvolver a sua criatividade, né? É o prazer, é o relaxamento necessário pra gente ser criativo. Criatividade não surge por demanda, por obrigação, por forçar. A criatividade, ela vem do prazer. Eu quero criar algo. Se eu obrigar você a criar, a coisa não sai, né? Então, é importante a gente ativar essa casa na nossa vida. A partir do signo, do planeta, enfim, do que que tá acontecendo nessa casa 5. Se a gente tem, muitas vezes, um Saturno ali, virgem na casa 5, você pode ser tão perfeccionista que você nem tenta elevar um talento que você tem a uma criação no mundo porque você tem medo de errar, certo? Ou você dá tanta prioridade, uma prioridade tão grande ao trabalho, né? Às coisas do dia a dia que você não consegue ter um tempo pra desenvolver essa criatividade. Então, é muito importante que você olhe pra casa 5 e você entenda como desenvolver a sua criatividade ali. pra mim, uma forma muito bacana também. Então, além do signo que tá na sua casa 5, do que que tá acontecendo ali, se existe bloqueio, se não existe, enfim. É importante ver também o elemento, o elemento do signo ali. O elemento sempre fala, gente, de temperamento. Então, se eu tenho fogo na minha casa 5, talvez eu precise de formas de ativar a minha criatividade que sejam mais voltadas ali pra ação, né? Pra movimentar o meu corpo, certo? Ou eu tenho terra, então, tem a ver com algo que envolve a natureza de alguma forma. Pode ser trabalhar com jardim, pode ser trabalhar com ervas, com comida, né? Pode ser água, então, talvez, pra ativação da criatividade eu tenha que ter contato com a água, com a natação, com a hidroginástica, enfim. Agora, uma outra dica bacana é onde está o signo de leão no seu mapa e o signo de Ares, tá? Eu diria que Ares, Libra, Leão, Touro, também, porque é regido por Vênus, onde eu tenho esses signos? Geralmente, você vai encontrar aí o lugar onde você pode desenvolver melhor a sua criatividade. Então, se você tem leão na casa 3, escrevendo, falando, né? Desenvolvendo algum tipo de pensamento, ok? Ou você tem leão na casa 1, ou seja, você tem que estar no palco, você tem que dançar, você tem que expressar sua criatividade de uma forma mais performática, né? E não dá para entrar em todos os detalhes, tem que fazer o mapa, tem que ver direitinho, mas eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê na próxima.